Salve rapaziada, mano, sejam todos aí bem-vindos a mais um vídeo, galera, e mano, já tamo na parte 3 aí do Ando Conta pra vocês, mano Então, rapaziada, não se esquece, mano, deixa o like, o like é muito importante pra você tá ganhando a conta Deixa o like, mano, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo, beleza? Mano, essa conta aqui, mano, eu vou ser humilde, eu vou dar pra galera que é humilde mesmo, que não tem condições de ajudar o canal do Ando Superchat Basta você deixar o like, ser inscrito aqui do canal, beleza? E compartilhar esse vídeo, você vai tá ganhando essa conta, beleza? Então, faz isso, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha o vídeo e comenta um número de 1 a 500 Essa conta eu vou sortear só pra 500 pessoas, tá bom? E, mano, vou deixar o videozinho da conta rolando pra vocês aí, beleza? E é nóis, mano, tamo junto E é nóis, mano, tamo junto E é nóis, mano, tamo junto Chegou a hora, solta o som E é nóis, mano, tamo junto